Olá, 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 tudo bom, tudo bom, tudo bom, tudo bom com você, minha flor? Como você tá se sentindo hoje? Tá com insônia? Então, por isso que eu vim aqui, eu vim pra te ajudar, eu sou a sua fada madrinha do sono. Afinal, pra ficar gata e bonita, pra pegar um bom príncipe, você precisa dormir bem também, né gata? É super importante ter uma ótima noite de sono. Assim você vai conseguir viver melhor, você consegue pensar melhor, você consegue tomar atitudes melhores, porque o seu cérebro vai estar totalmente descansado e não vai tomar atitudes com pressão, sabe? Então, eu sou a sua fada do sono. Eu me chamo Brisa. Brisa, 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 Brisa. Brisa, 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 Brisa. É um prazer te conhecer, finalmente. Depois de tanto tempo, tanto tempo, te acompanhando aqui nas escondidas, finalmente eu decidi aparecer. É que ultimamente, menina, a tua insônia tem ficado muito braba, sabe? As outras fadas estão comentando por aí que eu não sou tão boa. E aí, o que é que eu vou fazer? Como eu não acredito que você tá me perguntando isso mil e uma coisas pra você perguntar e você vem logo notar que eu não tenho asas? Vou te contar, viu? Vocês seres humanos são cada vez mais engraçados. Então, eu não tenho asas porque eu ainda não cheguei no meu nível de ter asas, é simples. Eu ainda não... Não consegui fazer pessoas dormirem o suficiente. Então, eu acho que você pode me ajudar com isso também, né? Eu te ajudo tentando fazer você dormir e você me ajuda tentando dormir mais rápido. Tipo, não resista. Não resista, ó. Respera. Não é só de festa que se vive, querida. Não é só de cachaça. Tem que descansar. 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 Relaxa, relaxa. Relaxa, relaxa. Ok. Primeiramente, eu trouxe o pó das fadas. Primeiramente Eu trouxe o pó das fadas Nessa garrafinha aqui Se você soubesse o quanto tem aqui dentro de pó Aqui dentro de pó das fadas Você ia me valorizar Olha que lindo Tá vendo? Eu vou borrifar Eu vou borrifar ele em você Porque assim vai ficar mais rápido De você dormir Meio que ele Ah, ele só vai te deixar um pouco Tranquilinha Como se fosse um Como é aquele Negocinho que as pessoas estão dormindo Tipo, essência Essas coisas, sabe? Até não lembra Enfim Eu vou colocar ele aqui um pouquinho em você Fecha o olhinho, tá? Fecha o olhinho Ok Prontinho Agora Podemos começar A hipnose Eu vou te hipnose De lá Pra você pegar no sono Pegar no sono Pegar no sono Toda vez que você ouvir esse som Você vai ficar mais sonolento Mais sonolento Mais sonolento Mais sonolento Você vai ficando mais sonolento A cada vez que esse som Vai chegando mais perto Com mais sono Você vai ficando Sono, sono Sono, você vai ficar com muito sono Respira comigo, tá? Sente o teu corpo relaxando Sente o ar saindo pelo teu pulmão E te deixando extremamente leve Você tá ficando leve Mas os seus olhos estão pesados De sono Mas é só que dormi E 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 dormi Agora, eu vou pedir pra você seguir esse pingente, tá bom? Você vai seguir ele, enquanto a gente vai contar, ai meu deus, ok? Agora você vai seguir isso aqui, você vai olhar só pra esse lugar aqui, pra esse pingente, tá bom? Foca aqui, esquece todo o resto, esquece todo o resto. A gente vai contar conforme chegamos mais longe, com mais sono você vai ficando, mais sonolento como você vai ficando o soninho tá chegando um dois três quatro 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 cinco 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 mais sonolento cada vez mais sonolento cada vez mais seis cada vez mais sonolento sete cada vez mais sonolento oito 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 você tá quase dormindo você tá quase fechando os olhos nove 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 quando chegar no dez você vai entrar em estado de som total você vai entrar em estado de som total nove 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 mais sonolento e agora chegamos ao dez ao dez ao dez ao dez ao dez ótimo, 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 ótimo já estamos já estamos quase lá já estamos quase lá 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 Eu vou soprar Soninho e você, assim. Tudo bom? Vroom 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 muito soninho muito, muito sono pra você veja os olhinhos veja os olhinhos veja os olhinhos tome um pouquinho tome um pouquinho o soninho vem chegando o soninho vem chegando vem chegando vem chegando vem chegando vem chegando aqui dentro eu tenho o sino do sono basta uma basta uma abadalada desse sininho aqui pra você acabar num sono super profundo eu vou pegar ele pra usar em você tá bom mas eu vou usar ele só uma vez porque ele é muito, muito, muito muito, muito forte pode e pode se usado de forma incorreta você pode nunca mais acordar eu acho que não é o que queremos o nosso, correto não é o que queremos ok se prepara, tá? agora você não tem pra onde correr eu vou dar só uma abadalada pronto eu creio creio já ter sido o suficiente o suficiente pra te induzir a um ótimo sono agora eu vou pedir pra que você fique de uma forma confortável pra você muito confortável pra que seu corpo fique relaxado pra você conseguir dormir pra você conseguir dormir 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 Toma Você está com muito sono Muito sono Toma 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 E aí 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 E aí